E para ter uma viagem tranquila durante o feriadão de carnaval, os aeroportos vão ter mais gente trabalhando para evitar filas e garantir voos no horário. Para garantir que não ocorram atrasos nos aeroportos durante o período de carnaval, a Secretaria de Aviação Civil vai reforçar as equipes da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC e da Infraero. A operação carnaval vai ser realizada em 10 aeroportos do país, entre esta quinta-feira e o próximo dia 17. Todos os entes públicos ou privados que trabalham nos aeroportos estarão ligados no sentido de aumentar o seu efetivo onde for necessário. Por exemplo, a ANAC aumentará em 130, terá 130 funcionários nos aeroportos, obviamente fortalecendo, nós estamos fazendo um trabalho nos 10 maiores aeroportos que foram avaliados como os mais sensíveis. E teremos 130 funcionários da ANAC para melhorar a qualidade de atendimento ao passageiro e também verificar o funcionamento dos aeroportos. Nesse final de ano, nós operamos e não tivemos problemas, inclusive praticamos índices internacionais, melhores que os índices internacionais. E no carnaval, nós pretendemos melhorar ainda mais a qualidade da verificação dos processos dentro do aeroporto, todos eles, para que a gente continue a dar ao passageiro um atendimento de qualidade, uma pontualidade melhor, uma regularidade melhor e que isso signifique que eles possam participar do seu carnaval, da sua alegria, de uma melhor forma possível.